fogões Maringá assistência técnica de fogões desta vez este Bosch todo desmontado tive que desmontar ele para poder fazer a manutenção essa parte de cima dele foi difícil de tirar tive que fazer a manutenção do forno também troca de peça premium classe Bosch premium classe pintar esse painel também que eu tirei esse painel para pintar vocês vão ver no final está aí mais um serviço da fogões Maringá mais um cliente atendido e o telefone tocando dá uma pausa aqui peraí então como eu tava falando para vocês eu tive que desmontar todo fogão a parte de trás também tava tendo um curto deu um curto circuito bem aí na lâmpada não sei por qual motivo mas deu um curto não tava funcionando a parte elétrica aí tava tudo ok mas tava essa essa parte de metal tava solta aí eu prendi com parafuso vocês vão ver depois lá é a tomada da parte elétrica do fogão como vocês estão vendo aí ó tá vendo ó ela ao curto que deu o fio todo desencapado todo queimado talvez por uma descarga elétrica ou por um bicho alguma coisa assim nesse sentido aí eu coloquei os terminais novos né um pedaço de fio ali novo terminal novo também todo encapado todo protegido e o parafuso que eu falei para vocês fixando essa peça de metal aí que tava tudo podre parte de dentro tava podre tava solto isso aí aí eu tive a ideia de colocar esse parafuso aí para prender essa peça aquele parafuso meio dourado ali e aí também é perigoso você deixar desencapado porque é uma área assim bem sensível né bem bem próxima da lata também dei uma limpada ali dentro do fogão da cliente o forno troquei a peça essa peça já é a peça nova e a mangueira ficou a mesma a pss é a peça antiga peça velha que tava com fogo muito irregular dei uma limpada ali também no bico injetor a tem uma regulagem ali é uma regulagem viu pessoal ali é uma regulagem desse fogão bosch o bosch continuem tal é bem parecido um com o outro coloquei o parafuso novo ali também para fixar o queimador a lâmpada o rapaz o filho da cliente trouxe essa lâmpada eu não tinha eu tinha só 220 deles é 110 aí eu coloquei ali também a lâmpada já consertado lá atrás isolado tudo direitinho para não dar curto de novo é um espaço bem difícil aí para colocar a lâmpada e essa lâmpada ela não é uma das mais apropriada é uma lâmpada de bico né mas deu certo ela era 110 a o soquete era o mesmo aí deu certo de colocar essa lâmpada ficou ficou bom essa é uma proteção que já vem no próprio fogão eu coloquei de 40 também nessas braçadeiras aí tá arranhando muito aí agora tá fechado mostrando pra vocês que eu fechei o fogão com todo cuidado os fios no lugar também para não prender ficar preso menos nenhum fio para porventura mais para frente é desencapar e da curto né que quando fica pressionado com a lata ele pode desencapar e da curto com o tempo devido ao próprio calor do forno também que o forno ele esquenta e aí acaba derretendo o fio danificando um pouco o fio gerando um curto agora tá aí o fogão no lugar mostrar pra vocês como é que ficou o fogo dele certinho tudo arrumadinho foram também funcionando inclusive funciona na parte elétrica que não tava funcionando né se for não tava funcionando a parte elétrica nem a parte de cima devido aquele curto lá atrás mas aí deu uma geral funcionou tudo funcionando a parte elétrica o fogo forno como vocês podem ver aí só que depois eu tive que abrir de novo esse forno aí tava engraçado porque eu acho que a peça era nova acho não a peça nova ela faz isso ó tá vendo você tem que dar um golpe de ar nela para espalhar o fogo por toda a peça que como ela é nove vem em quinta pintura né então alguns buraquinhos de onde sai o gás fica obstruído e aí você tem que usar um pouco uma vez duas vezes aí uns 15 minutos 10 minutos funcionando para ela poder queimar a tinta que está obstruindo o buraco por causa da peça que é nova mas ficou lindo o fogo o forno ficou muito bom cliente ficou satisfeita com o resultado tudo funcionando aí agora vocês estão vendo sem o painel já tinha tirado já tinha soltado tudo de novo para poder soltar o painel porque o cliente resolveu pintar o painel e aí eu vou entregar o painel pintadinho branquinho para o cliente e deixei e deixei funcionando também né os botões da elétrica da lâmpada também na realidade esse foi esse bosch ele funciona com o forno né esse botão de ignição é do forno só a parte de cima funciona com a ignição da prova do próprio botão e aí ele tava dando um trabalhinho para poder ligar ele não tava ligando tava funcionando a parte elétrica tava seu acionamento automático tudo certinho mas não tava funcionando o forno eu falei caramba o que que tá acontecendo aí tive que soltar essa parte de dentro aí essas grades tudo de novo para ver o que tava acontecendo e eu soprava soprava não adiantava nada ai caramba naquela hora tava funcionando funcionando direitinho agora não funciona eu tava com medo de levar um choque ali aí eu fiz umas gravações e depois do final deu certo aí eu trouxe a cliente perto mostrei para ela né o forno funcionando tudo direitinho assoprava 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 e não adiantava nada tava dando até desespero tava dando até desespero porque que esse fogão a hora que coloca tampa não funciona aí eu fiz umas limpezas nos bicos dele dei uma batida nele também pra soltar um pouco o excesso de tinta e aí ele funcionou perfeitamente a parte elétrica funcionando né o fogo dele como vocês viram anteriormente funcionando também né deu um trabalho esse forno aí boche antigo é complicado não é fácil não boche antigo é agora ele tá funcionando chamei a cliente né pra mostrar pra ela tudo direitinho que tá funcionando a parte de cima a parte elétrica a lâmpada tudo direitinho e vai ficar bonito depois que vier o painel pintadinho tá bom pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo dessas dicas esse fogão boche antigo é um fogão muito bom muito bom mesmo eu já tive um fogão desse e é isso aí mais um serviço aí da Fogões Maringá mais um cliente sendo atendido Fogões Maringá assistência técnica de Fogões Maringá região forte abraço a todos deixe seu like inscreva-se no canal